Pessoal, passando aqui no início do vídeo, só para lembrar vocês que lá no meu Instagram tá rolando o sorteio de uma linda K47 Neon Rider. E para participar do sorteio, basicamente, você precisa ir lá no meu Instagram, me seguir, curtir o post do sorteio e marcar dois amigos nos comentários. O sorteio estará rolando por mais ou menos mais umas duas semanas, então não perca tempo, corra lá agora no meu Instagram e participe do sorteio dessa linda skin de K47. Por acaso, você tem um sonho de se tornar um pro-player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg. Mais de 700 mil usuários cadastrados, jogue por diversão ou de forma competitiva. De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um pro-player. Poste seu cadastro agora e encontre seu time ideal. Dreamteam.gg, o link tá na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal, mais um vídeo onde eu irei conversar com vocês sobre o mundo das skins, né? E hoje, mais especificamente, sobre o meu inventário. Bem, como vocês já viram aí no título, nesse vídeo aqui eu estarei mostrando para vocês a minha nova M9, né? A minha nova skin de faca, que é basicamente uma M9 Gamma Doppler Esmeralda. Uma das facas mais caras do CSGO. Na verdade, eu acho que ela só não é mais cara que as Blue Jams. De resto, nenhuma skin de faca é tão cara quanto essa daqui, que basicamente é o pattern mais raro para as skins de Gamma Doppler. Pra quem não sabe, uma skin Gamma Doppler é exatamente uma skin Doppler. A diferença é que uma skin Doppler, ela é uma skin preta, né? Com alguns detalhes em azul ou vermelho. E aí, né? Nas Dopplers. Você tem dois patterns super raros, que no caso são o Ruby e a Safira. A Ruby é basicamente uma faca Doppler toda vermelha e a Safira é basicamente uma faca Doppler toda azul. Mas também existe a skin Gamma Doppler, que ela basicamente é preta, com alguns detalhes em verde. E ela tem também um pattern super raro, que é a Esmeralda. Basicamente, é uma faca toda verde. E eu tenho aqui uma M9 Esmeralda com float bom, cara. O float dessa M9 aqui tá em torno aí de 0.02. Um float muito, mas muito bom pra esse tipo de faca. Ela tá custando aí em torno de 10 mil reais. Se você juntar o preço das últimas facas Safiras que eu tive, né? No caso, a Butterfly e a Shadow Daggers, não dá o valor aqui dessa M9, pessoal. Sem brincadeira. Vocês devem lembrar, pessoal, que na semana passada eu postei um vídeo mostrando todo o meu inventário no CSGO. O meu inventário que até então estava avaliado em mais ou menos 50 mil reais. E naquele vídeo eu havia dito, né? Que o meu inventário iria passar por uma grande reforma, por um grande upgrade. Porque, afinal, eu tinha muitas skins caras para armas quase inúteis. Como, por exemplo, uma Teco Teco de mil reais, uma Mag-7 de mais de 100 reais. Eu, basicamente, tinha mais de 50 mil reais em skins no meu inventário. E esses 50 mil reais estavam divididos em cerca aí de 33 skins. E eu havia dito, né? Eu havia prometido que eu iria reduzir esse número de skins para, no máximo, 10. E esse processo já começou. Uma das skins que eu mantive no meu inventário foi a AK-47 Fire Serpent Factory New StatTrak com um cron ali na ponta, né? Ali na parte da madeira. Então, todo mundo lá que comentou que eu iria manter a AK-47 Fire Serpent estava certo. E eu a mantive porque eu já tinha em mente pegar uma M9 Esmeralda. E eu acho que ela, mano, combina demais, demais, demais com a Fire Serpent, né? Afinal, são duas skins aí, né? Focadas na cor verde. Eu ainda vou pegar uma outra skin verde aqui para o meu inventário, né? Eu vou fazer um kit verde muito bacana, né? No caso da faca da Fire Serpent e dessa outra skin que eu vou pegar. E vocês vão ver essa skin lá na semana que vem. Eu já quero adiantar que essa faca é apenas para o lado TR. Porque eu vou pegar uma outra faca muito, muito insana para o lado CT, pessoal. Vocês vão descobrir que faca é essa ainda essa semana, né? Talvez lá para sexta, sábado ou antes, não sei. E em breve aí, né? Vocês vão descobrir qual é a minha outra faca. E seguinte, vamos fazer um desafio? Eu quero todo mundo aí comentando qual será a faca que eu vou pegar para CT. E o primeiro que acertar, ele vai ganhar uma USP Cyrix, demorou? Então, mano, deixa o like nesse vídeo e comenta aí qual skin de faca você acha que eu irei pegar para CT. O primeiro que acertar, vai ganhar uma linda USP Cyrix. E outra skin que eu mantive aqui no meu inventário, pessoal, foi a Alp Dragon Lore. Para quem assistiu aquele vídeo, né? Acho que deve lembrar que eu disse que a Dragon Lore é a minha skin preferida do CSGO. Que se eu pudesse ter apenas uma skin no meu inventário, com certeza seria a Dragon Lore. Porque é uma skin de Alp espetacular, totalmente diferente. É uma skin única. Você não tem essa skin para nenhuma outra arma no jogo, nem algo parecido. Então, eu gosto muito da Dragon Lore. E quando eu disse ali, né? Que a única skin que se eu pudesse ter uma skin no jogo seria a Dragon Lore. Vocês já deveriam ter sacado que ela seria uma das skins que eu iria manter no meu inventário. Ainda tem outras, só que eu não irei revelar ainda, né? E irei revelar já já, em um vídeo próximo. Mas nesse vídeo aqui, vocês já descobriram que eu mantive a Fire Serpent. Que eu mantive aqui a minha Dragon Lore. E que eu tenho agora uma nova faca. Uma M9 Gamma Doppler Esmeralda Factor New com float 0.02. Essa faca é bonita demais. Já fazia muito tempo que eu queria uma dessa. E M9 talvez seja a minha faca preferida, cara. Eu gosto muito de M9. Eu gosto muito de Butterfly e Caramity também. Só que M9 eu sempre gostei um pouquinho a mais. E mesmo eu não gostando muito da cor verde, eu queria bastante essa esmeralda, cara. Porque olha que beleza, mano. Aqui onde está bem claro, né? Onde tem sol batendo. Vocês conseguem ver o quanto essa skin é bonita, cara. Olha que belezura. Falando de faca, eu quero contar aqui para vocês sobre uma ideia que eu tive. Que é de basicamente pegar uma faca bem daorinha. Não uma faca qualquer. Uma faca bem bonitinha. E sortear para vocês aqui no canal. Só que esse sorteio só vai acontecer quando o canal bater 200 mil inscritos. Falta muito pouco. Falta aí menos de 9 mil inscritos. Então peço que todo mundo que está vendo esse vídeo, cara. Divulgue o canal para pelo menos um amigo. E se você é novo aqui, se você não é inscrito, cara. Não perca tempo. Se inscreva agora. Eu posto vídeo de CSGO todos os dias às 19 horas. Então, manos. Se você curte um CS. Se você curte skin. Eu vou falar para você que esse aqui é o seu canal ideal. Sério, galera. Se inscreve aí, mano. Ajuda a divulgar o canal. Que eu prometo para vocês que com 200 mil inscritos. Eu farei um sorteio muito, mas muito louco. De uma faquinha bem nice. E de outras skins aí bem legais também. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou ali entrar no mata-mata. E eu vou tentar arrancar algumas kills aqui com essa faca. Ela não é stat track, né. Então não vai ficar gravada nenhuma kill. Porém. Porque eu ainda não dei nenhuma play com ela. Então eu não joguei nada, cara. Nada com essa faquinha ainda. Só fiquei bunando aqui dentro desse mapa para conversar com vocês. Mas agora eu quero ver se ela dá sorte para a gente, né. Se ela dá um pouquinho de skill. Porque bonita ela é. Não tem como negar. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui no mata-mata. Mirei gizinha. E olha como a faca fica bem mais bonita. Em um mapa claro. Um mapa com bastante sol. Nossa. Ela fica muito mais bonita. Fica brilhante, podemos dizer. E vamos ver se eu consigo arrancar alguma kill de faca aqui, né. Já puxei um de Dragon Lore. Ops. Tinha mais um maluco aqui. Levamos. E é nóis. Como eu disse, é a primeira play minha aqui com a faca. Então toda hora eu vou ficar sacando ela e inspecionando. Porque ela é muito bonita. Agora eu dei uma pinada ali. Eu não sei porque ativei o spray da Glock. Que é horrível nessas situações. Mas tudo bem. Não tem problema não. Eu não dei dano nesse cara? Dei sim. Ficou 90. Só que eu varei, né. Esse daqui talvez tenha varado também. Mas ele me escutou. Mano. Vamos concentrar. Vamos tentar arrancar aqui algumas kills. E eu só saio desse mata-mata depois que eu pegar uma skillzinha com a faca. Que pode ser agora mesmo. Poderia ser aquele cara da janela, né. Mas fazer o que? Aqui, ó. Vamos pegar esse daqui. Erramos um tap. Não tem problema não. Roubaram nossa kill. Jogar sem fone é complicado. Só que também, se eu colocar o fone, eu vou começar a me perder em tudo que eu tô falando. Porque o barulho, né, dos tiros do jogo meio que me desconcentra. Mas não tem problema não. Deixa o maluco aqui pinando de alpe sozinho. Porque nós não pina de alpe, né. Você tá ligado. Mas aqui é tipo falem, irmão. Eu falei que nós não pina de alpe, irmão. Pegar um costinha. Aquela noção básica. Mano, sério que eu não levei nenhum dos dois, mano. Levei um. Levei mais depois, mas levei. O cara levou dois agora no spray. Acontece. Acontece. Eu tenho que pegar um pixel roubado, mano. Eu tenho que pegar um pixel roubado. Já percebi que tem bastante CT saindo aqui da caverna e do palácio. Então eu vou pegar um pixel. Que eu costumo pegar bastante no competitivo quando tem algum amigo meu cravado caverna. Olha. Esse daqui, mano. Queria enfileirar os malucos. Não tem problema não. Quero ver se eu consigo chegar até esse pixel. Porque se eu não conseguir chegar, eu vou fazer o quê, né? O cara ali também morreu. Mano, não escuto. Ó, aqui tá uma posição boa. Acabou. Legal. Vamos lá, galera. Dragon Lore na mão. Faca na mão também. Vamos em busca de uma kill de faca. Como eu disse, esse vídeo só acaba quando eu fizer uma killzinha de faca. Vai. Aqui, ó. Ó, ó. Falou, maluco. Falou, maluco. Tava por aqui que eu vi. Vem, 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 irmão. Vai, pra finalizar com chave de ouro. Pra finalizar com chave de ouro. E é isso aí, manos. Lembrando que eu posto vídeos todos os dias. Às 19 horas. Então se inscreva. Ative o sininho. E passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo, né? Porque não é sempre que o YouTube solta o vídeo para os inscritos. Divulga os vídeos para os inscritos. Então peço que, por favor, você que gosta de CSGO, você que gosta de skins, você que gosta de mim. Não deixe de todo dia, a partir das 19 horas, acessar aqui o canal para verificar se não tem nenhum vídeo novo. E é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro337. Falou! E é isso aí. E é isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri